Que hora, Tânia? Olha, a minha filha veio a chorar. Vou chorar, Laura? Pelos vistos? Está mal. Ela já sabe para o que é que eu venho, por isso é que a amiga já está a chorar. Ela já está a chorar pela mãe. Já? Bem, eu ia andar esta sessão sozinho, mas chegou aqui a mulher do nosso amigo Gil! Então, Tânia, já alguma vez andaste no autódromo? Não! Nem perto disso! Já te estás a ganhar ou foda-se? Já, já, já! Então vamos embora, Tânia! Estás com sorte que o carro já está quente e tudo! Ai, não sei já, deixa eu fazer! Qualquer coisa, vou de olhos fechados, olha! Não feche os olhos, não vale fechar os olhos! Não, não vale não! Vamos embora! Vamos embora! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Sou para vermelha! É , não vale! Ai, Deus. Olha, Tânia. Temos de faltar. Homem, não se peru. Ai, não se peru, não. O Homem não reparou? Não? Isso. Toda a gente comete erros. Ora, que a gente vai dar tudo por fora. Bora. Tô se peru. 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 Bora, Tânia. Até faltava. Tô se peru. Já? Já fiz a ela. Estão aqui a passear! Estão a passear aqui ou Tânia? Tânia, o que é isto? Estás bem? Estou bem, estou! Não está-lhe mal disposta em nada? Não está. Vai lá, vai! Isto é muito agressivo para a pressão! É agressivo! É muito agressivo para a pressão! Não trabe, gente! Está sentado com a trabe! Está sentado com a trabe! Deixe o tempo que eu trago? É só que é assim, olha, deixa eu rirpar Ai, que raça! Tá fixe? Aí tá Tá? Tá, tá. Ai meu coração! Ai meu coração, Tantane! Ai meu Deus! Estou muito desculpando das voltas. Vocês gostam de fazer isso subir? Claro, isso é de arrebentar um pouquinho frio. Não, não arrebenta nada. Se arrebentar, olha, é um motor. Ai meu Deus! Não, não arrebenta nada. 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 Não arrebenta nada. É um carro de silvestre Tchau, tchau. E as chinesas vermelhas, o que é que era? A bandeira vermelha, temos que andar devagar e entrar para a volta. Ah, ok. Então quer dizer que já está na final? Ou acabou a sessão, ou pode ter acabado a sessão, ou ter alguém saído de pista. Então, vou-te dar, Artânia. Que tal? Ai, é muito agressivo para a minha pessoa. Hã? Mas eu acho que até me portei bem. Não gritei, estive sempre com os olhos abertos. Não gritaste nada, Artânia, não gritaste nada. Também não sabia, por mais que eu tentasse. E depois, estive sempre com os olhos abertos bem atenta. Mas não quer sentido. Epá, agora primeiro quero sair do carro para ver como é que tem as pernas. Se calhar agora vou-me levantar, deve-me dar alta fraqueza. Isto é... 25 para a minha pessoa. Não estou habituada a estas andanças. Ui... Mas acho que o que custa mesmo é a primeira. Pronto, depois ao passar aqui a primeira volta, leva-se com o choque, depois a segunda já vai um bocadinho mais de jeito. Já custa menos. E assim sucessivamente. Só que ficou. Já custa menos. Hoje vejo é todos aqui colados uns aos outros. Ficou hoje. Corrida, corrida. Está feito. Mais uma passageira. E já está. Mais um Track Day. Este foi o último vídeo da série do Track Day de 28 de Julho. Vocês já sabem que eu lancei uma mole de vídeos. Este... Este feixe vai ser do último vídeo. Vim a andar. Andei lá. E vou voltar a andar. Olha para isto. Essa carrinha da feira. Está tudo carregado. E... Tudo bem. Algumas coisas a corrigir no carro. Já falha na embreagem. Já se está a queixar. A vibração. Ou é a caixa de velocidades. Ou é aqui a caixa de direção. Também já poderá estar a queixar. Tem que se desmontar. Tem que se ver. Melhorei um bocadinho o tempo. 2.16. 34 ou 44. Salvo erro. Mas não dá para fazer melhor. Eu ando no limite a travar. Ando no limite a acelerar. Não dá para fazer melhor. Preciso de cavalos. Preciso de cavalos. Preciso de cavalos. Preciso de cavalos. Agora... Emmerciba é isso que vamos fazer. Temos agora o mês de Agosto. Para... Eu não sei quando é que vou lançar este vídeo. Quando eu estou a gravar. Ainda não chegamos a Agosto. Para ver o que é que fazemos ao carro. Para em princípio voltarmos em Setembro. Com mais gás. A malta que queria andar e não conseguiu. Pai, não consigo andar com todos. Era muita gente. Pai, muita gente. E não deu. Fiquem bem. Um grande abraço. E o Gil despede-se com um gás. 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 Gás.